Dê boas-vindas ao inverno com o Festival de Delícias da Casa de Caldos Brutes House. Um paladar para qualquer época do ano. Nós somos a única do Noroeste do Paraná com 25 variedades de caldos e comidas saudáveis. No almoço servimos pratos executivos especiais e 6 sabores fits. A Casa de Caldos está aberta todos os dias em frente ao cinema. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 998484609. Aqui o seu inverno fica mais gostoso. Na última quinta-feira, a Diretoria de Trânsito do município Homo Trans acionou os 10 primeiros conjuntos de anjinhos que informam a velocidade máxima permitida em cada via e alertam os motoristas caso eles se aproximem ou superem este limite. A finalidade é educar o motorista, alertando-o sobre a velocidade praticada. Nós temos estatísticas que nos mostram que a maioria dos acidentes que acontecem na área urbana de Moarama, aqueles acidentes principalmente com maior gravidade, eles acontecem por conta do excesso de velocidade. Então, em reunião realizada junto com Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, Esses locais foram definidos para a instalação desses anjinhos, para orientar os condutores e chamar a atenção, porque de forma visual o condutor poderá verificar a velocidade que ele está desenvolvendo no veículo e tomar a providência de pisar no freio. Então, a principal utilidade desses equipamentos é sim orientar o condutor e diminuir o índice de acidentes na nossa cidade. O indicador de velocidade alerta o motorista com a palavra perigo em vermelho, quando ele exceder o limite de velocidade da via. Emite alerta em amarelo quando o veículo estiver próximo do limite e parabéns em verde, para quem trafegar abaixo da velocidade estabelecida para o referido trecho. O sistema é dotado de câmeras integradas à Guarda Municipal e à Secretaria de Segurança Pública do Estado para emitir alertas quando flagrar, por meio de letor de placas OCR, a passagem de veículos com registro de furto ou roubo. É uma ferramenta bastante importante na questão de segurança pública. Então, qualquer veículo que passar por esses equipamentos, ele terá a placa registrada. E, em havendo uma situação envolvendo furto ou roubo deste veículo, será acionado um alarme na central da Guarda Municipal, bem como na central da Polícia Militar, porque esse sistema está interligado ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Então, será acionado um alarme dizendo que naquele local passou aquele veículo, aquela placa, que tem o registro de furto ou roubo. Uma viatura é enviada a que estiver mais próximo para fazer a abordagem deste veículo e a prisão deste condutor. Com o dispositivo acionado, a expectativa da Almutrans é dar mais segurança e fluidez ao trânsito, uma vez que nos locais equipados, os quebra-molas estão sendo eliminados. Cerca de 30 quebra-molas foram ou serão retirados nos próximos dias. A retirada dos quebra-molas, ela vem para facilitar o trabalho de socorro dos veículos de emergência, seja das polícias, do corpo de bombeiros, do SAMU. Muitas vezes, o deslocamento rápido, ele significa a vida ou a morte de uma vítima. Então, o socorro chegando mais rápido significa o veículo não precisar parar nesses locais. Então, o veículo que tem autorização para se deslocar em alta velocidade é simplesmente o veículo de emergência das polícias e dos socorristas. Então, esses sim terão livre acesso com a sirene ligada, o geruflex ligado e poderão se deslocar, então, naquelas situações, por exemplo, até o comando do corpo de bombeiros estava citando esse caso. Muitos deslocamentos para a questão de combate a incêndios, que o corpo de bombeiros de Morama atende, é na saída da cidade. E é onde nós estamos instalando os anjinhos e retirando os quebra-molas. Então, onde tem um princípio de incêndio, ele pode ser combatido com um princípio de incêndio e não um incêndio com grandes proporções. Então, essa é uma possibilidade também que esses anjinhos estão trazendo de melhorias para a nossa cidade. Esses anjinhos, no momento, não emitirão multas. Temos licitados, desde o início do ano, dois radares móveis. Poderíamos estar operando já desde o início do ano, porém, o município entendeu que deveríamos fazer, desta forma, primeiro educar, fazer com bastante responsabilidade, gerar o mínimo de transtorno possível para o cidadão, para que ele se oriente, para que ele diminua essa velocidade, que ele saia mais cedo de casa, não querer tirar o atraso no trânsito. Depois, sim. Depois, então, a partir do momento que todos os anjinhos estiverem funcionando e a parte educativa já estiveram implantada, então, nós estaremos operando esses radares móveis. E aí, sim, quem insistir em manter a velocidade alta, ele será efetivamente multado.